Muitos vão dizer que você não pode, e não pode mesmo. É da natureza humana não poder tudo, mas muita coisa você pode. Basta fazer um esforço, desenvolver o dom, e à custa de muito empenho, dedicação, você chega lá. Lembra da frase de São Paulo, tudo posso, naquele que me fortalece? Pois é, ela é muito mais sobre permanecer naquele que nos fortalece no momento da fraqueza, do que ficar exibindo poderes e forças. Veja bem, o que você não pode é cair no discurso falso, enganador, de que você é capaz de realizar tudo o que você quiser. Não! Essa teoria é tão rasa quanto uma lâmina d'água. E geralmente, ela é exaustivamente repetida por pessoas que são tão limitadas quanto eu, quanto você. No fundo, no fundo, elas também sabem que a frase é mentirosa, mas repetem porque estão motivadas por razões que nós conhecemos bem. Cuidado com essa positividade tóxica, pois ela está adoecendo muitas pessoas. Reconheça suas possibilidades, mas também os seus limites. E sabendo quem você é, trabalhe para despertar o melhor que é em si.